Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô, continuando aqui as tiragens para a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo é Vasco da Gama e Fortaleza, é o Vasco da Gama recebendo o Fortaleza em casa pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, dia 13 de julho, às 19h, e aí pessoal, qual vai ser o placar dessa partida, para quem vocês estão torcendo, deixem aqui nos comentários, vamos lá então, vamos começar com o Vasco da Gama recebendo o Fortaleza em casa, vamos ver aqui as energias para o time do Vasco da Gama no Baralho Cigano e no Tarô, vamos lá então, o Vasco da Gama vai vencer o Fortaleza, o Vasco da Gama vai vencer o Fortaleza, é o Campeonato Brasileiro, é a 14ª rodada, quarta-feira, dia 13 de julho, às 19h, o Vasco da Gama vai vencer o Fortaleza, deixem nos comentários pessoal, para quem vocês estão torcendo e qual vai ser o placar, o Vasco da Gama vai vencer o Fortaleza, Opa, quase aqui, o Vasco da Gama vai vencer o Fortaleza, as energias aqui no Baralho Cigano para o time do Vasco da Gama, enfrentando o Fortaleza em casa, o Vasco da Gama vai vencer o Fortaleza, vamos lá, vamos ver aqui no Baralho Cigano, né, as energias no Baralho Cigano para o time do Fortaleza, A carta do Vasco da Gama, desculpa, a carta da Árvore da Vida, a carta do Poquete de Flores, a carta da Cobra, a carta do Sol, a carta da Estrela, olha só, a carta do Cão, a carta da Aliança, a carta do Caixão e a carta da Chave, olha só pessoal, uma ótima tiragem aqui para o time do Vasco da Gama, hein, Olha só, a carta do Navi, a carta do Caixão, a carta do Caixão traz uma questão de renovação do Novo Ciclo, lá na última linha, tá, a carta da Aliança também, e a carta da Chave trazendo abertura de caminhos, É uma tiragem muito favorável, tem cartas muito positivas aqui pessoal, então as energias são favoráveis aqui para o Vasco da Gama, né, a gente vai ver ainda no Tarou aqui, e também vai ver para o Fortaleza, Mas tem sim a carta do Poquete de Flores, começando com uma questão mais favorável, a carta da Árvore da Vida também traz renovação, a carta da Cobra pode trazer uma situação um pouco mais difícil aqui, Mas é passageira porque já tem a carta do Sol, olha só, a carta do Sol trazendo sim, conquista e realização ao lado da carta da Estrela, né, então acreditando nessa partida, buscando o resultado com a carta do Cão, a questão do alinhamento com os jogadores, né, a questão do entrosamento com os jogadores é muito positivo aqui com a carta do Cão e a carta da Aliança. Bom, necessário é o amadurecimento, necessário é a renovação, novo ciclo, é claro, talvez venha essa questão de renovação rapidamente aqui com a carta do Caixão, e finaliza com a carta da Chave, olha só, bem positivo aqui para o Vasco da Gama, hein, vamos ver aqui no Tarou, três cartas do Tarou para o Vasco da Gama, enfrentando o Fortaleza nesta quarta-feira, dia 13 de julho, às 19h, é a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama vai vencer o Fortaleza, três cartas aqui no Tarou para o Vasco da Gama, enfrentando o Fortaleza, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama aqui enfrentando o Fortaleza, olha só a carta do Enforcado, pessoal, vamos lá, aqui a carta da Lua, e continuando aqui, a carta da Morte, bom, no Tarou traz uma questão um pouco mais favorável, tá, talvez seja a questão de lança aqui, a carta do Enforcado, aquela questão de se sentir vítima, prejudicado, uma situação assim, mas tem a carta da Lua que também traz insegurança, traz insegurança, né, também tem a carta da Morte que traz a necessidade de renovação, um novo ciclo, confirma aqui, né, talvez tenha sim esse novo ciclo, talvez tenha essa renovação, sim, mas ainda assim o Vasco da Gama passará por dificuldades, e interessante que tem a carta do Sol e a carta da Estrela, então tem conquista aqui sim, o Vasco da Gama vai marcar nessa partida, agora a gente precisa ver, né, as energias para o Fortaleza, para ver realmente quem vai vencer, é uma tiragem muito positiva no Barazigano, é uma tiragem que traz, sim, situações de prosperidade, sim, para uma vitória, tá muito forte aqui, só que tem algumas situações no Tarou aqui, né, talvez tenha algumas dificuldades aqui em algum momento, para o time do Vasco da Gama, então a gente vai vir para o Fortaleza para definir quem vai vencer essa partida, vamos lá para o Fortaleza? Bom pessoal, então, Fortaleza enfrentando o Vasco da Gama fora de casa pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, quarta-feira, dia 3 de julho, às 19h, deixem nos comentários para quem vocês estão torcendo e qual vai ser o placar de Vasco da Gama e Fortaleza, as energias aqui agora é para o Fortaleza, vamos ver as energias para o Fortaleza, nessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza jogando fora de casa, enfrentando o time do Vasco da Gama, o Fortaleza vai vencer o Vasco da Gama, Fortaleza vai vencer o Vasco da Gama, quarta-feira, dia 3 de julho, às 19h, Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, o Fortaleza vai vencer o Vasco da Gama, as energias no Barazigano para o Fortaleza, enfrentando o Vasco da Gama, o Fortaleza vai vencer o Vasco da Gama, vamos ver aqui no Barazigano para o time do Fortaleza, olha só, começando com a carta do Burquê de Flores, olha a carta do Homem, a carta da Correspondência, a carta da Árvore da Vida, olha só a carta da Cruz, a carta do Urso, a carta da Aliança, a carta do Cavaleiro, e a carta da Chave também, olha só, pessoal, mas eu vejo aqui mesmo assim, tem questões favoráveis para o Fortaleza, mas mesmo assim, eu vejo questões mais favoráveis no Barazigano para o Vasco da Gama, porque tem a carta do Sol e a carta da Estrela, que traz mais conquista, mais realização, o time do Fortaleza talvez não joga tão mal, não, tem essa questão de sim, de ameaçar, traz movimentação, traz ação, né, também para essa partida, tem situações de renovação sim, terá uma dificuldade que possa ser superada, possa ser controlada, mas terá, e finaliza com a carta da Chave também, olha só, né, então tem essa questão muito parelha aqui lá na última linha, né, na última linha tem uma questão favorável também aqui para o Fortaleza, e fica um pouco parelho também, né, mas mesmo assim, como eu falei, é um pouco mais favorável para o Vasco da Gama, somente no tarô, né, para o Vasco da Gama, traz algumas situações um pouco mais difíceis, vamos ver aqui no tarô para o Fortaleza, o Fortaleza vai vencer o Vasco da Gama, o Fortaleza vai vencer o Vasco da Gama, é o Campeonato Brasileiro, é a 14ª rodada, quarta-feira, dia 13h07, às 19h, o Fortaleza vai vencer o Vasco da Gama, vamos ver aqui, opa, o Fortaleza vai vencer o Vasco da Gama, opa, caiu a carta do julgamento aqui, para o Fortaleza, o Fortaleza vai vencer o Vasco, opa, a carta da Estrela aqui, está caindo aqui, vamos lá, o Fortaleza vai vencer o Vasco da Gama, vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô, a carta do Mago, bom pessoal, aqui um pouco mais favorável para o time do Fortaleza, então, como eu falei para vocês, as situações aqui para o Vasco da Gama no Barazigano, traz questão bem favorável, a gente está falando mais para frente, o Vasco da Gama pode começar assim muito bem, pode trazer algumas situações favoráveis, até a tiragem para o Vasco da Gama é mais positiva, só que para o Fortaleza, mesmo que tenha algumas questões aqui que não são tão favoráveis, no tarô também eu vejo, apesar da carta do julgamento, que traz essa questão de dúvidas em algum momento, tem a carta da Estrela e a carta do Mago, eu vejo mais favorável no Barazigano, confirmando aqui pessoal, para o Vasco da Gama, mesmo que no tarô tenha algumas cartas um pouco desfavoráveis, eu vejo muito forte uma questão de vitória do Vasco da Gama, tá, para essa partida, não vou descartar o empate para essa partida, mas o resultado final aqui para essa tiragem, porque as energias para o Vasco da Gama no Barazigano estão muito mais favoráveis, né, eu vejo aqui vitória do Vasco da Gama enfrentando o Fortaleza, quarta-feira, dia 3 de julho, às 19h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Bom pessoal, bom pessoal, então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer, se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom pessoal? Eu agradeço muito até aqui, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!